O Corinthians renovou o contrato com o Breno Bidon até 2028. O meia Breno Bidon, de 19 anos de idade, que foi eleito craque da Copinha, renovou o contrato com o Corinthians até 2028. O Timão manteve 90% dos seus direitos econômicos. Nesse novo contrato, o Bidon terá multa rescisora de R$ 80 milhões para clubes nacionais e cerca de R$ 50 milhões, ou algo na casa de R$ 267 milhões, para clubes do exterior. O Corinthians vem com uma base muito forte. Bidon deve ser muito utilizado no profissional. Foi acertada essa renovação contratual. Ele pode garantir uma boa grana para o Timão futuramente.